Então, repetindo, inoculação é o processo pelo qual você inocula um vírus, por exemplo, e você administra esse vírus num organismo com qual objetivo? Com o objetivo do organismo criar resistência a exposições futuras àquele vírus. Isso é um processo de inoculação. Você administra num organismo fragmentos de um vírus potencialmente nocivo para que o organismo crie resistência à ação desse vírus no futuro. Existe também uma forma de você se vacinar nesse sentido contra o estresse. Exatamente. Então, existe uma forma de você se vacinar contra o estresse. Qual que é a forma de você se vacinar contra o estresse? Um organismo, quando pequeno, se ele se submeter a situações relativamente estressantes, não estresses muito grandes, esse organismo consegue desenvolver, de certa forma, uma resistência quando se expõe a estressores subsequentes. A gente chama isso de hipótese de inoculação ao estresse. Perfeito? Então, hoje isso já é muito bem demonstrado em vários artigos científicos. Se você pega, por exemplo, é curioso porque, olha que legal, um camundongo de laboratório, logo depois que o nenenzinho nasce, que o camundongo filhotinho nasce, ou rato, roedores, de uma maneira geral, eles têm um período chamado de período hiporresponsivo do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal. O que significa isso? Significa que logo depois que o organismo nasce, ele meio que não precisa lidar, digamos assim, com estresse, muito provavelmente isso foi um comportamento selecionado evolutivamente. Por quê? Porque a mãe está ali para cuidar do organismo. Então, é uma janela que o organismo não precisa lidar com estressores. Então, isso indica, primeiro de tudo, que o cuidado materno na infância é muito importante. O cuidado materno é extremamente importante na infância. Porém, hoje a gente sabe que, deixa eu tentar botar aqui, que fica ruim, porque 10 pessoas entram, elas não sabem o tema da live. Vou deixar os comentários abertos. Vocês clicam aí para sumir o comentário. Além do cuidado materno ser extremamente importante na infância, hoje a gente sabe que inocular um organismo ao estresse também é extremamente importante para que o organismo na idade adulta consiga sustentar estressores. Isto é, o que seria um estressor para uma criança, por exemplo, pessoal? Para uma criança humana, para um animal humano. Um estressor para um animal humano seria, sei lá, a criancinha está no restaurante com você e, em vez de você pedir para o garçom trazer o suco que a criança quer, você fala para a criança pedir o suco. Ah, mãe, eu quero comer, eu quero um suco. Pede para o garçom, para mim. Fala, não, pede você. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, pede. Pede, pede você para o garçom. E aí a criança vai ter que se submeter a uma situação relativamente estressante. Obviamente não é uma situação que coloca a criança sobre risco de vida, mas é uma situação relativamente estressante. E isso é muito benéfico para a criança. Muito benéfico. Isso vai para vários quadros. Quando eu vejo alguém que fala que não botou a criança na escola, não criou, não colocou a criança na creche. Cara, isso é muito nocivo, porque você está tirando um estímulo extremamente importante de um organismo, quando novinho, que é se expor socialmente e lidar com a sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas é estressante viver em sociedade. Imagino que vocês saibam, né? É difícil lidar com pessoas. Você tem que ter todo um engembramento social ali para conseguir ler a outra pessoa, saber se posicionar à frente a uma conversa para não gerar nenhum tipo de problema. Tanto é que pessoas que têm uma incapacidade de fazer essa leitura empática, elas têm problemas sociais. Um dos exemplos são pessoas no transtorno do espectro autista. Se você pega, por exemplo, um paciente com transtorno do espectro autista, muitas vezes, tá? Muitas vezes, o paciente no espectro autista, dependendo de onde ele está no espectro, esse paciente, ele tem uma incapacidade de ler as outras pessoas do ponto de vista social. Perfeito? Então, isso gera uma série de problemas, tá? E ele tem essa incapacidade de ler as pessoas do ponto de vista social porque ele não tem uma boa conectividade em algumas regiões do cérebro envolvida por um processo chamado de teoria da mente, tá? Teoria da mente é o quê? É você conseguir inferir o estado emocional de outra pessoa baseado nas características do rosto dessa pessoa. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês e eu começar a falar mais alto, e eu começar a falar assim, vocês estão imaginando o quê? Esse cara está ficando animado. Que é o que acontece na maioria das vezes que eu dou aula. Já se eu começar a falar assim, tipo, não, não sei se é isso aí. Acho que essas coisas não são assim, não. O que você está imaginando? Esse cara está duvidando de mim. Essa leitura, né? Essa leitura que parece simples, pessoal, mas isso não é simples de fazer, é uma coisa que uma região do nosso cérebro, uma região não, uma rede do nosso cérebro envolvida com uma coisa que a gente chama de teoria da mente, tá? Alguns pacientes do espectro autista não têm essa rede funcionando muito bem. Então, não significa que eles são pessoas frias, como muitas pessoas acham. Significa que eles, de fato, não conseguem inferir o estado emocional de outra pessoa baseado nas suas características faciais ou comportamentais. Tá bom? Perfeito. Então, dito isso, a gente sabe hoje que é difícil viver em sociedade. Bom, vendedores que trabalham em loja e lidam com pessoas, sabem disso, né? Complicado você viver aí. Chega uma pessoa mais estressada, chega uma pessoa enchendo o saco, chega uma pessoa xingando, falando da sua vida e você não quer saber e tal. É difícil. Você tem que ter todo um... Você tem que ter todo um... Uma inteligência, né? Uma inteligência social para conseguir lidar em sociedade. E crianças precisam desenvolver isso, pessoal, tá? Crianças precisam desenvolver isso. E isso é relativamente estressante de se fazer, tá? Então, se você não submete um organismo quando cedo a fazer isso, o que você está fazendo? Você está impedindo que o organismo crie repertório comportamental. Então, aquela criança que nunca chamou garçom, nunca chamou garçom, sabe? Você faz tudo para a criança. Você mima demais a criança. A criança vai se transformar, muito provavelmente, se ela não resolver isso depois, numa pessoa que não consegue falar em público, numa pessoa que não consegue se virar, numa pessoa que você pede para ir em um lugar, ela depende de outra pessoa para tudo, não consegue sequer chamar um Uber sozinha. Perfeito? Então, essa inoculação ao estresse, você submete uma criança barra adolescente a situações relativamente estressantes. Não estou falando para estressar ninguém, tá, meu? Não é você pedir para a pessoa comer azeitonas, por exemplo, que é horrível, que ia deixar qualquer pessoa estressada, né? É você, de fato, colocar as crianças em situações relativamente estressantes. Por exemplo, convívio social, né? Quer um estresse muito bom para uma criança? Esportes, né? Esportes em grupo. Putz, puta, é um negócio relativamente estressante que a criança tem que se submeter. Então, você submete a criança a uma situação onde ela tem que fazer um engembramento ali para conseguir se adaptar àquela situação. E isso gera como se fosse uma pequena resposta de estresse mesmo, tá, pessoal? Nessa criança, fazendo com que a criança muito provavelmente lide melhor com situações estressoras subsequentes. Então, crianças que se expõem, crianças barra adolescentes que se expõem a essas situações relativamente estressantes na infância e na adolescência, relativamente estressantes. Elas desenvolvem, muito provavelmente, elas são a chance maior de desenvolver resistência a estressores futuros. E isso já foi muito bem demonstrado em macacos, tá? Você pega um macaco e submete ele a um estressor na infância e na adolescência. Quando esse macaco for adulto, você pega esse macaco e expõe ele a uma situação estressante e você mede a atividade de cortisol ou do eixo HPA, que é o eixo envolvido com liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, esse macaco que meio que sofreu na infância e na adolescência, porque nos estressores, ele cria casca. Ele libera menos cortisol. Sabe o que significa isso? Você é aquela pessoa que qualquer coisinha te abala? Qualquer coisinha te afeta? Sabe aquela pessoa frágil? Você é uma pessoa frágil? Sabe? Sabe a pessoa frágil? Tipo assim, o Uber cancelou é motivo para estragar seu dia. Sabe? Você foi ao mercado e não tinha o refrigerante que você queria, estragou o seu dia. Sei lá, meu. Você não conseguiu receber na hora uma coisa, estragou o seu dia. Você fica muito pouco maleável cognitivamente, principalmente frente a estressores pequenos. Ou seja, você é hipotrofiada. Os seus sistemas de lidar com estresse são sistemas frágeis. Perfeito? Isso é óbvio, né pessoal? Isso serve para qualquer organismo. Pega um gato criado na rua e um gato criado em casa e larga os dois na Amazônia. Qual que você acha que vai sobreviver mais? O cheddar teria fudido. Gato mimado do caralho. Recebe tudo o que quer. Aí bota o outro gato na rua ali que caça os ratos e se vira. Um gato puta fudido. Um gato que vai se virar pra caramba. Porém, obviamente, isso tem um custo, né? Porque, primeiro, é preciso tomar cuidado com o quão forte foi essa inoculação ao estresse. Porque se essa inoculação ao estresse foi demais, você pode criar o efeito oposto. E esse efeito oposto é o que? Você criar um trauma nessa criança ou nesse adolescente. E aí ferrou, bicho.